Fala galera do Papo 1 Podcast, estou aqui com o meu amigo Lucas Bat, e esse convidado que é mais do que especial. Quem que é o convidado de hoje? Ah, não sei, quem que é? Quem que é? Guilherme De Luca! Essa pessoa, o bravo de... Barba Floresta. Barba Floresta. Tudo bem, Guilherme? Tô bem, mano. Guilherme, quem que é você, Guilherme? Se apresente-se. Se apresente-se. Eu sou o Guilherme De Luca, comediante, ator, e nas horas vagas, servente também de pedreiro, quando eu posso, né? Como assim, servente de pedreiro? Servente mesmo? Você pega a mão da massa, né? Eu já fui servente, um bom tempo da minha vida. Rejunte de... Não, rejunte, tudo enquanto. Fazer bater um concreto, bitoneira, eu sou operador de bitoneira, bom, forte. Como é que você aprendeu ser servente? Necessidade da vida. Falta de dinheiro, né? Ó, coloca nas coisas aqui em casa, é bom você, não é um negócio você fazer. Guilherme De Luca, uma curiosidade já aqui de cara, que já é Guilherme De Luca. Qual que é o teu nome completo? Vai, fala. Fala, vagabundo. Já é pra quebrar, já é lá de cara. Vou, vou, vou. O Lucas De Luca, é um homem que gosta. É Guilherme Henrique dos Santos, de Melo. Guilherme Henrique é composto. É, tem gente que fala. Eu não sei se é. Se é Guilherme Henrique meu nome. Ou é Guilherme Henrique dos Santos. Você sabe que o nome é dele, né? Eu nunca vi, eu nunca vi um sobrenome Henrique. Já é, Pedro Henrique. É, porque Pedro Henrique é composto. É, composto. Eu acho que Guilherme Henrique não é não, é? Eu acho que é. Deixa eu ligar pra minha mãe, vocês me dão cinco minutos pra... Nossa senhora, tem como você ligar pra ela mesmo? Não, ela tá na aula agora, tá fazendo suplementivo agora. Mentira, sua mãe tá estudando? Eu não tô brincando na hora nenhuma. Sério, ela tá fazendo. Sua mãe tá vendo? Não, mas ela dá aula. Não, ela faz, ela tá fazendo. Por isso. Tá fazendo eja? Tá fazendo eja e inglês também. Minha mãe tá fazendo inglês, bicho. Caralho, visionário. Caralho, não, já... Tem um amigo nosso aí que fala assim, rapaz, ele é o analfabeto. Rapaz, se eu for aprender a língua, eu vou aprender o inglês logo, né? É porque o português eu já sei mesmo. Mas ele não sabe escrever. É muito bom. Você sabe quem é? Eu sei quem é? É, sabe? Sabe? E ele no teclado não tem igual, não. Hein? Guilherme Henrique, cara. Eu vou chamar o seu só de Henrique agora. É mesmo, né, velho? Só de Henrique. Quanto tempo você já tá no stand-up comedy? Cara, eu comecei em outubro de 2017. Nossa! 17? Se eu soubesse fazer conta, eu tinha feito. Não, não tem tempo aí. Tem tempo. 18, 19, 20, 21. Quatro anos? Cinco? É, isso aí. Nossa, gente. Outubro de 2017. Porque é buco. Você que é formado em alguma coisa? Ah, uns 15 aninhos você já tem estado. 15 anos. Não, então não. Não, uns 15 anos já tá aí. De estrada aí. Cara, mas ó, o Guilherme é uma das pessoas que eu conheço que tem mais histórias, assim, de que eu falo assim, não, mano, ele é sofrido. Esse homem é sofrido. Esse aí. Ator? Desde que idade você é ator? Desde os 15 anos. Desde os 15 anos. Tá com quantos agora? Tô com 22. Lovos fora? Tá vendo? 12. 12. Ó, tá com 22. 22. 22 aninhos. Só você entrou com uma bagagem boa pro stand-up aí? Sim. Um pouquinho. É, porque quando eu comecei, tipo assim, o único que sabia, tipo assim, tinha experiência de falar pro público era eu, né? Aí era... Pra mim foi um pouquinho mais fácil. Uma desenvoltura você já tinha, né? É, tinha. Não tinha graça, mas desenvoltura... Rapaz, mas eu vou falar, eu vou falar meia hora no palco no dinheiro. Eu subia, eu andava de um lado pro outro, que você tinha que ver. Os meninos ficavam parados com o microfone, eu andava nas pontas. É verdade. O Guilherme ri mesmo, o pessoal não ria, não. O Guilherme tá desenvoltura. E, tipo, Guilherme, ele é uma das pessoas que é, tipo, o MacGyver na... Na tuba do teatro, não sei o que mais que fala. É. Esse homem aqui, rapaz, ele com um alicate... E um arame. E um arame. Ixi, eu... Fala, vai dar pra você. Rapaz, ele... Era o que eu precisava. Ele precisa só de um alicate, um arame e uma assessoria. A assessoria é o ti dele, que é um mecânico. É mecânico. Rapaz, ele salvou nós. Eu tenho um Fiença que só estraga. Ele, por mês, ele tem a cota de estragar três vezes comigo. As três vezes, se o Guilherme não tá, é guincho. Ave Maria. Agora, se o Guilherme tá, ele faz a ligação de vídeo com o ti dele. E ele resolve. Ligou a bomba direto no tanque, um negócio lá, e aí o carro pega. Ele, inclusive, ia estar funcionando daquele jeito ainda, sabe? Ele tava funcionando, mas ia queimar a bomba, eu tive que trocar. Ah, não. Eu gastei lá meus... 50 reais, troquei. Guilherme, como é que você entrou no teatro? Cara, eu... Como é que foi? Cara, você tinha... Morando na zona mais perigosa de Goiânia. Se não, em vez de ser traficante, eu vou ser teatro. O meu que usou o sonhar, né? O meu que usou o sonhar. Onde você mora? Eu moro no bairro Floresta, região noroeste. É bom que eu falo que o bairro é mais perigoso, ele dá o nome pro bairro. Agora a galera do bairro Floresta vai matar. Não, eu falo. Mas você é de lá, né? Não, a época era... A bairro Floresta, região noroeste em si, uma época era pesada. Era mesmo. Aí, tem uma amiga da minha tia que fazia teatro, na companhia que eu comecei. E aí, uma vez, eu fiquei sabendo o que ela fazia. Eu falei, tia, como é que faz pra começar no teatro? Ele falou, não, eu vou levar você lá. Aí, levou eu na peça de um maluco, um cara que se chama Eurípides de Oliveira. É o diretor de teatro da Bandeirão de Produções, onde eu comecei. Maluco, maluco, maluco. Eu cheguei lá e falei, eu queria fazer. Ele falou, então tá bom. Não perguntou, tipo assim, quantos anos eu tinha? Ele falou, não, vai lá no sábado ali onde nós ensaiamos lá, que não vai começar. Aí, de lá, a gente começou. Ele me entregou um texto, falou pra eu decorar. Nossa. E aí, ele falou, rapaz, eu prefiro trabalhar com gente que não sabe, pelo menos vocês escutam, tudo que eu falar, você vai saber, você vai lá e faz, tal. Isso aí é um moleque bão, você dá conta aí. Foi lá e a gente foi fazendo, começando pequeno. Comecei, eu tinha, quando eu fiz meu primeiro espetáculo, eu tinha uma fala no espetáculo inteiro, que eu lembro até hoje. Tipo, Groot. Eu tinha uma fala. Eu sou. Eu falava só, só falava em um momento do espetáculo, eu falava. Fomos forçados a vir pra cá. Eu lembro até hoje. Se eu precisar refazer a peça... Rapaz, você dá o trabalho de ler o roteiro. O cara chega e diz, tá pronto? Sai da frente aqui, que agora eu vou. Fomos forçados a vir pra cá. Qual o contexto que era essa fala na peça? Qual que era a peça? A gente fazia Shrek. E no desenho do Shrek, o Lord Farquhar, que é o rei, expulsa todas as criaturas de contos de fadas. Ah, fomos forçados a vir pra cá. Ah, eu era um dos que foi muito pânico. Ah, sei demais. Do pântano. Fomos forçados a vir pra cá. Era isso. Era o que eu fazia. Era puxar cenário e falar essa fala. Não, esse homem no teatro é fenômeno. Você ganhava mais por montar cenário? Ganhei, fui ganhar agora, nas últimas companhias que eu trabalhei. Mas antes eu tava aprendendo, né? O Rock in Rio você montou sozinho? Cara, foi dois rolos de fita que eu gastei. Rapaz, não, eu usava fita crepe. Nunca tinha usado. Guilherme, nessa época que você fazia essa parte de teatro, você já pegou um perrengue assim, fudido? Teatro? Perrengue, perrengue mesmo, assim, você fala de viagem? De viagem. Como é que eu consegui sair daqui, vivo? Rapaz, ó. Vai citar umas cinco histórias que eu já sei aqui na minha mente, já. Vai lá. Eu sei. Teve uma que nós fomos pra Serra Pelada, no Pará. A gente foi apresentar em duas cidades, em Corionópolis e na Serra Pelada. Aí apresentando, né, tudo, beleza. E pra chegar a Corionópolis, em Corionópolis, é tranquilo pra chegar lá. As estradas não é tão boas, mas chega. Pra chegar na Serra Pelada é um pouco mais complicado, que tem uma estrada de terra de 36 quilômetros, 36 minutos de estrada de terra. Minutos! Minutos de estrada de terra. Nossa Senhora! E aí a carretinha foi, vai batendo, 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 e foi desgastando o engate, a solda do engate, assim, que ficava no carro. Eu sei. E a gente foi, apresentou, tudo, beleza. Tava voltando, aí chegamos aqui, voltando pra Goiânia, chegamos perto de Porangatu ali, acho que uns 20 quilômetros de Porangatu. Tava eu e Marquinhos, acordado, Marcos Vinícius Cortes, um dos melhores motoristas de carreta e de spin em sete lugares do estado de Goiás. A nota tem esse nome. Marcos Vinícius, se precisar de alguém pra pilotar um spin em sete lugares, pode chamar aí. Spin em sete lugares. Ah, é verdade, é sete lugares. Era sete pessoas. Aí, tava indo, e eu só escutando o negócio batendo. O engate e a carretinha batendo o negócio. E aí, de repente, quatro horas da manhã, nós vindo tranquilo, de repente, o Marquinhos falou. Ó, escutamos um barulho, pá! Aí o Marquinhos, Gui, aí eu, hum, carretinha caiu. Nessa calma aqui, ó, bem aqui, ó, carretinha caiu. Aí eu olhei pra trás, tava uma labareda ali no fundo, uma carretinha batendo no asfalto. Imagina se você chega no show, sim, a galera fala assim, caraca, os malucos investem até na chegada, que que é isso? Nossa senhora, a entrada deles é bonita de ver. Mas voltando pra trás, aí ele falou assim, Gui, vamos lá ver o que aconteceu. Ele achou que só tinha soltado, porque tava balançando, soltou. Aí eu fui olhar, o engate, ele fica preso embaixo do carro por uns parafusos. O assoalho do carro saiu, saiu o assoalho com tudo, assim, com as malas, caiu no chão, no meio da B. Ah, foi maluco. Nós olhamos um pro outro e falou assim, Gui, não tem o que fazer, não. Falei, tem, pega o alicate e o arame lá pra mim. Foi lá, mano, não sei o que é que nós fizemos, nós passamos por dentro do porta-malas e amarramos, assim, de um jeito lá que dava pra ficar. E aí nós foi, tipo assim, um, cada um ia revezando, enfirmando, segurando o arame pra carretinha não soltar pra nós chegar em Porangatu. Não, seis lá? No meio da BR, nós amarrando, aí um de nós ficou meio pendurado no banco de trás, segurando o arame. Ah, vi, mano. Pra chegar, era, faltava uns 20km, era pertinho ainda. Pra chegar em Porangatu. Chegamos quatro horas da manhã em Porangatu, aí ele falou assim, vou levar um amigo meu ali, que eu acho que ele arruma. Quatro horas da manhã, quem é que vai ajudar os outros? Quatro horas da manhã. O alma boa. Aí ele pegou e falou, mano, não dá pra nós ficar andando com essa carretinha aqui no meio da cidade, vamos tirar ela, você vem puxando atrás e eu vou devagarzinho, nós vamos andando até lá. Falei, não, tranquilo. Essa aí não é nem perigosa. Não, nem é quatro horas da manhã aqui, na cidade. Não, mas o que me impressionou, me impressionou ele achar, ele ter um amigo mecânico em Porangatu, esse cara é muito rodado. Ele nasceu numa cidade vizinha lá, eu tinha um amigo lá. Ele era carreteiro, ele sabia o que ele tava fazendo. Aí ele pegou, vai puxando a carretinha, vem atrás de mim. Eu falei, então tá bom. Aí foi seis pessoas na spin e o Guilherme lá atrás puxando a carretinha. Sozinho, e eles lá na frente, puxando e eu. Aí de repente nós chegamos perto do lago, e no lago de Porangatu tem umas capivaras, não sei se vocês sabem. Quatro horas da manhã eu vi as capivaras atravessando a rua, olha, me julgando tanto, puxando aquela carretinha. Falei, irmão, o que você fez da sua vida? Irmão, tu não estudou, né? Sua mãe falou, ó, inchada, é mais pesada do que a carretinha. Aí nesse dia nós ficamos até um dia lá em Porangatu. Aí nós fomos descobrir que o carro era batido, porque o cara fez fazer a solda pra nós, arrancou um tantão de massa assim do carro. Foi coisa feliz. Nossa Senhora, descobriu um passado tenebroso do carro. A história que eu mais gosto do Guilherme é de quando ele salvou uma companhia de teatro inteira. Na onde? Que tava na contramão. Contramão não. Na... O que eu tava na onde? Na contramão do... Não, acho que o amigo seu entrou na contramão, ele confundiu, não sei. Vocês quase batem o carro. É que o carro tava dormindo, alguma coisa assim, não lembro. Ah, sim, tá. Foi uma vez que... Não, quem tava dirigindo era eu, nesse dia. Em responsabilidade. Não, eu aprendi a dirigir, foi nessa época. Nessa época eu tava aprendendo a dirigir, eu não tinha nem carteira. Aprendeu no dia, inclusive. Aí quando tava com muitos sonhos, me falou assim, vai, dirige aí. Aí eu falei, tá bom, né? O carro era automático, na época. Ah, né? Tava louco, né? Tá aqui. Aí tamo subindo uma serra, com um bocado de carreta. Aí eu falei assim, acho que dá pra passar. Subi na serra. Nossa, meu Deus. Experiência gritou lá em cima. Aí eu falei, ó, agora. Olhei lá, não via ninguém. Não dava pra ver ninguém lá. Joguei pra esquerda aqui, ó. Acelerei. Aí eu cheguei no meio da carreta, assim, da carreta que eu tava ultrapassando. Aí eu escutei só uma buzina lá na frente, um farol vindo. Aí o menino virou pra mim. Primo de um colega nosso que tava... Nós chamávamos a família. Era um hipotismo mesmo. Nós chamávamos a família pra trabalhar. Ah, vem aí, bora aí. É porque os atores mesmo não queriam mais, porque sabiam que era sofrido. Chamava os primos. Não, vai lá, é bom o serviço. Uh, rapaz, é viagem de zona boa. Você vai ver. Só você vai ver. É longe. Aventura. É longe. Fica longe da família. Aí ele pegou. Nessa calma toda, ele olhou pra mim e falou assim, ó. Joga pra lá. Deixe aí, tem uma carreta. Tipo assim, mano, muito perto da gente. Aí eu dei a seta. Mais calma ainda, eu dei a seta. Eu dei a seta, eu dei a seta. Joguei pro acostamento. Só que não tinha tanto acostamento. Isso na serra? Isso, na serra. Puta, que pariu. Pra cá era só um buracão. No que eu joguei pro acostamento, deu espaço certinho da gente não cair numa valeta assim. Ia estar lá pra dentro. Meu Deus. Só coube a carreta e o carro, assim. Parado. Uma vez nós fomos pro Uruguai também. Morrer, morria. Mas tirar três no Detran nunca, rapaz. Tu é doido? Pegar pontuação no Detran, não pegava não. Viado. Ultrapassando o lugar que podia, viu? O lugar que eu tava ultrapassando, podia ultrapassar. Não, eu tô até com medo do cu. Pode ser, com uma serra subindo, podia. Ah, pô, o que que trava esse homem? Se uma serra não travou esse homem, o que que trava? Pô, a calma do... Agora essa do Uruguai não tem barato. A do Uruguai é a mais brava. Mas uma vez os caras ligaram pra gente. Falou assim, rapaz, vocês vão apresentar no Uruguai. É isso, torando. Eu falei, coisa boa, vamos no Uruguai. Aí, como era a cidade turística, ele falou, vocês vão ganhar em dólar. Falei, em dólar? Aí, todo mundo animadão. Aí, eu fui fazer umas contas, falei assim, não, nós vamos ganhar em dólar, mas o cachê tá aqui, né? Então, não tem nada a ver uma coisa. Dois dólares. Não tem muita coisa, não. Nós vai ganhar... É, vai ganhar cinquenta dólares. Aí, se elas viram pra cá, trezentos reais, entendeu? Não, é a mesma coisa. Aí, animou todo mundo. Vamos, vamos descer pra lá. Aí, nós fomos pro Uruguai. Três mil quilômetros daqui lá. Da punta... Até punta de leste. Quase fomos presos na fronteira. Porque o carro era de leilão e tava no nome do Bradesco. Meu Deus. E aí, o guarda não queria... O guarda queria porque queria que o Bradesco estivesse lá naquele momento. Quem é Bradesco? Ele perguntando, quem é Bradesco? Nós não sabíamos responder, não sabíamos falar espoio. Falei, quem é Bradesco? Cadê o Bradesco? Mentira, que fez isso mesmo. Você falava, compra ele. Falei, eu tentava. Senhor. Aí, eu falei, autoridade da policia. Uruguaiense. Deixa eu falar com o senhor. Falei, presta atenção. Fala comigo aqui. Vamos conversar. Aí, ele pegava e falava assim, não. Vocês não podem. Eu quero que o Bradesco esteja aqui, não sei o que, parará. Falei assim. Falei, ô senhor, nós não tem como trazer o Bradesco aqui, não. Nós nem sabemos se existe alguém com esse nome. Falei, pois é. Se o Bradesco não aparecer aqui, eu vou levar todo mundo preso. Falei, ô meu Deus do céu. O que nós vamos fazer? Nós é ator de teatro. Até eu explicar pra esse homem que nós é ator de teatro. Aí, eu tive que abrir a carretinha inteirinha. Aí, na hora que eu abri, aí ele viu uns brinquedos que a gente vendia também. Porque a gente também vendia brinquedos na porta do teatro. Tinha que vender pra comer também. Nós é igual o circo. Nós montávamos o cenário. É verdade, o circo. Não, era engraçado. Tipo assim, às vezes eu tava vendendo os brinquedos na porta do teatro, assim, ó. Aí, a mulher falou, você sabe se vai demorar muito pra comer. Eu falei, agora eu vou ter que ir lá vestir o figurino. Você aguenta aí, aí eu vim, então eu vou apresentar. Tem como você passar no débito, viu? É rapidão pra nós? Só pra não agilizar, viu? Falei, é rapidão, viu? Se o dinheiro for trocado, pessoal, começa mais cedo, viu? Eu ficava na porta lá, só esperando. Aí, eu mostrei pra ele os brinquedos. Daí, ele falou, ah, não, são meus polpatrou, que era a patrulha canina. Ah, são vocês. Não, meu filho adora. Falei, os figurinos tá aí? Aí, eu falei, tá. Ele falou, então veste. Aí, eu falei, o quê? Ele falou, então veste. Falei, não veste, não. Falei, tá quente que sol? Não, ele falou, veste aí. Aí, nós vestimos e tiramos uma fotinha pra ele, assim. Todo mundo vestido de cachorrinho, assim. E segurando o brinquedo. Deu o brinquedo pro filho dele, pra ele levar. Aí, ele falou, não, vocês chegam lá na frente, pode falar que eu que liberei vocês, viu? Ah, então tá bom. Aí, chegamos no Uruguai. Chegou lá o cara, nem era policial. Aí, ele se passando, por exemplo, porque sabia que vocês iam. É, ele era maluco. Aí, nós chegamos. Sargento Ramon, tem isso aqui não. Quem que é esse cara? Quem é esse maluco? Nós demos brinquedo pra ele. Você deu brinquedo pra um estranho na rua aqui. É, entendi. Nós chegamos na cidade, né? Porque a gente sempre foi meio lascado, todo mundo. Nós chegamos num hotel, e era um hotel, era cidade turística, Punta de Leste. Gente, quem não conhece a Punta de Leste, vai lá. É bom. É bom mesmo? É bom, bonito. Bonito demais da conta. Deixa eu te falar, é porque eu sou muito ruim de química, né? A Punta de Leste já é entrando no Uruguai? Não, ela é lá no Meizão do Uruguai, lá pra frente. Então, você entrou muito bem, então. Fomos lá pra baixo. É tipo você vir em, tipo, Bato Grosso. É, é tipo isso. Mais ou menos. Lá no meio do país. Não tem nada a ver do Leste. Não tem nada com Leste. Pois é, porque que... Ah, mas também... Não, é... Até mais que não é meu foda. É no litoral. É no Leste. Por isso chama Punta... Ah, no litoral. Mas é um pouco mais pra dentro, mas no Leste. Isso, é litoral bonito. Cara, as praias bonitas. Água gelada pra caramba é bonita. O nome é famoso pra caramba. É bonito demais. Aí, nós chegamos lá e aí nós ia ficar num... Chegamos num hotel, chegamos à noite, num puto hotel legal, assim, bonitão, com sauna de frente pra praia, tudo. Aí, eu sempre fui muito desconfiado. Três anos fazendo a mesma coisa. Eu falei, não, tem coisa errada. Eu já dormi, foi em posto de gasolina, rapaz. Eu dormi, era em posto de gasolina. Chegamos aqui, o maluco quer me colocar em hotel bom? Tá muito errado. Não me engana, não. Beleza. Chegamos lá no... Chegamos no... Nesse hotel, o produto... A produção era daquele amigo nosso? É, daquele... Daquele acabou. Ah, não entendi. Não vou falar. É, prejuízo, hein? Aham, sei quem. É, prejuízo. Prejuízo, fudido. Sério mesmo? Tá vai. Isso aí. Aí, nós fomos fazer... Chegamos lá, o produtor... Era um cara de lá, do Uruguai. Um uruguaiano, raiz mesmo. Chegou aí... Ele foi falar com a recepcionista. Aí, ele chegou a recepcionista falando alguma coisa, tipo... Não, não tem nome de ninguém aqui, não. Alguma coisa assim. E os moleques tudo maravilhados? Aí, eu falei assim... E eu ia escutando a conversa. Eu falei... Não. Ele falou assim... Aí, ele olhou pra nós. Eu falei... Não, ele não vai ficar aqui, não. Os meninos... Vira essa boca pra lá, moço. Vai ficar aqui, assim. Eu falei... Que vai, moço? Não vai ficar aqui, não. Ele vai mudar nós já há tempo. Quer ver? Ele falou... Gente, deixa as malas aqui... Aí, num depósitos que tinha lá no hotel... E a gente vai jantar aqui na outra rua, que é no bar do amigo meu. Eu falei... Já tá conversando errado. Por que que nós não foi pros quartos e depois nós vai lá jantar? Botamos as malas e fomos lá jantar. Aí, chegamos, jantamos. Comida... Comida é boa, assim. Quando você tá viajando. Mas você fica... Os dias que a gente ficou, 12 dias. Não é muito bom, não. McDonald's. Não. Mano, é... É estranho. É diferente, sabe? Acho que é porque a gente é acostumado a comer arroz, feijão, carne, aquela coisa na janta. Aí, um negócio, assim, tipo, os caras fazem... Uma bolacha creme cracker na janta, acho que é sacanagem. Com leite, com Todd. Aí, eu... O que que era a comida? Era... Mano, era um macarrão que eu nunca tinha comido na minha vida, que ele vem recheado, tipo, com erva mate, um negócio. É um macarrão... Já viu aqueles macarrãozinhos que vem recheado com carne moída? Já... É... Não. É... Canelão... Não, canelão não é, não. Não, é charuto que fala. Não, não é nem charuto, mano. Ele é pequenininho. Chárabe. Charuto? É. Charuto é com... É uma carne que eu vivo com... É, que tem um negócio em dentro aí. Então, mas... Mano, ele é pequenininho. São vários macarrãozinhos. É pequeno que vem a carne. Qual que é o nome, gente? Ravioli. É... Ravioli, não é não? Não, é ravioli. Ah, eu esqueci o nome. Ah, também... Não faz muita diferença. Só sei que não era tão gostoso, mano. Charuto é com repolho. É, é. É, é. É. Aí, nós comemos esse negócio. Era muito ruim, nós não gostamos, sabe? Aí, comemos esse negócio, falou, vamos embora. Aí, chegando lá no hotel, o cara falou, ó, infelizmente, vocês não vão poder ficar aqui, porque o hotel está cheio e não sei o quê. Falei, nós vamos levar vocês pra outro hotel em outra cidade, porque os hotéis da cidade são todos lotados. Não é possível. Falei, ó, que gracinha. Aí, beleza. Aí, levou nós numa cidade, tipo assim, vamos imaginar, Goiânia, aí tem a Aparecida, Senado Canedo, o cara levou nós pra Teresópolis ali, mais ou menos, entendeu? Uma cidadezinha assim. Hidrolândia. É, levou uma cidadezinha mais afastada. Aí, chegando lá no hotel, aí eu lembro até hoje, pode falar o nome, né? Acho que não tem problema. Não, não, não. Chama Pousada de Carlitos. É muito nome de... Juro. De Juro Guarra. Aí, eu chegando na porta, tá o Carlitos sentado numa cadeira de ferro, camisetona aberta, assim, ó, florida. Deus me livre. Fumando um cigarrão imenso, com a bermuda jeans, de chinelo, fumando lá com a perna cruzada. Aí, nós chegamos lá, as paredes todas desse jeito aqui, ó, assim, sem janela, os quartos. Nossa, o que que é isso? Aí, nós chegamos lá, ele falou assim, aí o cara perguntou se tinha vaga, ele falou tem vaga, sim, pode entrar. Nós entramos pra dentro. Aí, os quartos sem ar-condicionado, sem ventilação, sem nada. Aí, um dos meninos chegou, ousadia, olha a ousadia do vagabundo, as camas mofadas, os negócios, parece um muqui, virou pro mim, falou, qual é a senha do wi-fi? Ele olhou pra ele, falou assim, não sabe nem se vai dormir aqui, porque que é a clave de la internet. Nossa. Aí, nós, falou, e o café da manhã? Ele falou, o café da manhã tem uma padaria, uma padaria do outro lado da rua. Falei, eita, tá bom, então. Ignorante. Aí, dormimos lá, tipo, dois dias nesse lugar. Essa pousada do Carlitos, aí ele falou, não, muda nós de hotel, cara. Tá doido? Aí, o produtor foi, mudou a gente de hotel. Achei, fomos pra um hotel, não sei se vocês já foram em Hotel Fazenda, que são vários bangalôs, assim, várias coisas. Aí, ele falou assim, olha que maravilha, nós achamos um hotel que é sete camas num quarto só. Falei, olha que legal. Nossa. Que bacana, né? A sauna, sei lá. A albergue que vocês arrumaram pra nós. Caralho. Aí, pegou... Durmitório do colégio que vocês ficaram. Aí, botaram nós lá, era sete bangalôs e tal. E aí, eles falaram, não, vocês podem ficar aqui. Aí, nós chegamos. Era bonitinho o lugar, tinha piscina, um campo de bota. Ih, estou olhando. Falei, não, é bacana. Era um pouquinho afastado da cidade, de punta, mas era bem tranquilo. Aí, a gente ficou lá. Estamos banhando de piscina lá e o cara deixou a gente e foi embora o produtor, né? E a gente ficou lá de dia. Era uma felizão. Era um dia de folga que nós tínhamos. Estamos banhando lá de piscina, bem de boa. Aí, vem e entra um carro dentro do hotel, assim, desse negócio, para o carro, desce uma mulher e fala, quem são vocês? Ah, não. O que vocês estão fazendo na minha propriedade? Aí, eu. A gente está aqui com um produtor, tá? E nós falamos o nome do cara. Aí, ela falou, não conheço esse cara, não. Ah, não. O que vocês estão fazendo aqui? Não, o produtor. Ela falou assim, o que vocês estão fazendo aqui? Eu falei, não, nós viemos com esse tal. Ela mostrou uma foto dele. Ah, ela, ah, sim. Ele vai pagar a conta anterior dele? Porque ele já está me devendo. Aí, eu falei, a gente não sabe, né? Mas, às vezes, ele paga. Aí, ele falou, não, então tá bom. Aí, ele pegou, foi lá e conversou com ela. Não, vamos apresentar amanhã. Vai ser um sucesso. Você vai ver. E aí, nós vamos pagar você. Pode deixar os meninos aí. Aí, ela, não, então tá bom. Aí, ela se meio que espadeceu com a gente, que ela pintava quadra. Ela também é artista. Ela falou, não, não, vou deixar os seis aí. Pode ficar tranquilo. Ficou com dó, né? Ela ficou com dó da gente. Deu uma marmitinha de comida pra nós? Tudo. Puma, só pra sete. Só pra sete pessoas. Pra cada quarto. É boa, mas nem tanto. Pra cada quarto. É uma pessoa que... Tá pisa. Aí, beleza, a gente ficou lá. Aí, fomos apresentar no outro dia, no teatro. Isso eu acho que era uma terça, né? Fomos apresentar. Aí, ele falou, não, vai ser um sucesso. Aqui vem dois milhões de turistas por ano. Você não tá entendendo? Tem três milhões de pessoas no Uruguai. Habitante. Tem dois milhões de pessoas por ano. No país? É, no país. São três milhões e alguma coisa. No país inteiro. Você é pequeno demais. Em Punta da Eleste vai dois milhões. Dois milhões de turistas. Um milhão é só brasileiro e não sei o quê. Que maria. Falei, que tal porra. Quem fez essas contas? Ele falou, não, aqui, não sei o quê e tal. Falei, então tá certo. O homem bom, viu? Aí, fomos apresentar. Falei, rapaz, era um teatro de um cassino. Nunca tinha entrado num cassino na minha vida. É bonito? Mas é bonitão lá, os cassinos de lá. E aí, a gente, fomos apresentar, montamos cenário, né? Aquela coisa toda. Vamos apresentar. Falei, rapaz, vai ser um sucesso. Esse aqui vai estar pipocado de gente. Na hora que começa o espetáculo lá. Abriu a cortina. Dezoito pessoas. Mentira, velho. Era quatro famílias. Tinha dezoito pessoas. O teatro tinha uns mil e quinhentos lugares. Dezoito pessoas. Falei, mano, não tem condição. Aí, beleza, apresentamos, né? Aí, vamos pra outra sessão. Aí, doze. Falei, só vai diminuindo. O que que é? Falei, é porque aqui tá cedo, né? Três horas da tarde também. Não é hora de fazer. Vamos ver. À noite. À noite, tipo, vinte pessoas. Falei, tá errado. Estouramos, hein? Aí, na quarta-feira, ele já falou. Não, nós vamos ter que cancelar. Até quinta-feira as apresentações. Vocês ficam lá no hotel lá. Porque a gente vai fazer só sexta, sábado, domingo. Que os dias é bom aqui. Falei, é mesmo? Então, tá bom, então. Nossa. Aí, ficamos a semana toda no hotel. Chegou na sexta. Tinha vendido nenhum ingresso, nada. Aí, chegou no sábado, nada. Aí, ele falou assim. É, não, infelizmente, nós vamos cancelar a temporada. Tá, não deu certo. Vocês podem ir embora. Aí, quando a gente falou assim pra mulher que nós ia embora, ela falou. Vocês só vão embora quando ele me pagar. Ao contrário disso, eu não posso deixar vocês sair. Falei, ô moça, nós não temos nem culpa. Ela falou assim. Pois é, mas se vocês saem daqui, ele nunca me paga. Aí, ela pegou e falou. Não, então tá bom. Aí, ele chegou lá. Nesse mesmo dia, ele chegou e entregou um cheque pra ela. Falou assim. Não, tá aqui o cheque. Você pode descontar amanhã. Amanhã vai ter dinheiro lá. O que nós vamos receber das bilheterias agora que nós teve? Hum. Dezoito pessoas? Hum. Vamos pagar tudo. Falei, não, então tá bom. Aí, ela pegou. Foi lá. No outro dia, foi descontar o cheque. Aí, não tinha caído, não. E aí, ele sumiu. Esse maluco sumiu. Até de nós. Nós ligávamos pra ele. Não aparecia. Aí, o Marquinhos, mais uma vez, com a sua genialidade. Tá bom, Marquinhos. Marcos Vinícius Cortes. Anote esse nome. Marcos Vinícius Cortes. É o nome desse nome. Acho que é deputado. Algum estado já. Eu acho que ele mora em Pirinópolis hoje, mas que homem bom. Virou pra mim e falou assim, Gui, olha o plano. Eu vou parar o carro na posição de sair. Quatro horas da manhã, você levanta disfarçadamente, vai lá e abre a porteira lá na frente. Que era uma porteirinha lá na frente. E deixa aberta. Nós vamos colocar as malas disfarçadamente no carro aqui. Que a mulher morava lá no fundo, lá da propriedade. Ela ficava só olhando pra nós. Aí, nós... Que quatro horas da manhã, nós vazamos. Falei, não vai sair fugido mesmo? Ele, nós vamos. Ele parou o carro. Olha que homem genial, gente. Botamos as coisas. Fui lá quatro horas da manhã, abri o negócio. Ele deu a partida no carro. Desligou o farol. E foi saindo no escuro mesmo, assim, ó. Iluminando só com o celularzinho, assim, pra nós sair de dentro da propriedade. Não, com certeza ele fez um carro pro antes. Ele falou assim, ó. Se eu ir reto, bota aquela árvore. Se eu só chegar aqui, ó. 40 segundos. Peguei a esquerda. Não, Marquinhos. Ele é fuçado. Eu não sei o que ele faz da vida, não. Mas hoje eu não sei o que ele faz, não. Mas o melhor... Vai carro hoje. Constrói carro. Não, ele é bom. E ele deu certo. Hã? Nós fomos saindo, saindo. De repente, nós só vimos a lanterna da mulher lá atrás. A mulher é doido. Não sei o que. Nós entramos dentro do carro e ele acelerou. Nós fomos embora. Aí, távamos indo aqui numa pista. E aí, na outra, vinha outra pista. Tipo assim, era... Era um vagão, né? Assim, tipo, uma ilha aqui. E nós indo daqui. E os carros vindo de cá. De repente, nós vinha uma viatura virando lá na frente, assim, ó. Ah, não, Guilherme. E entrando pro rumo do hotel lá, que ela tinha chamado a polícia. Rapaz, até hoje eu não sei se esse homem pagou essa mulher. Vocês ainda querem a polícia? Viado. Parece trem de filme, mano. Nós não sabemos se ele pagou. Nós... Não sei o que aconteceu. Quer saber como sair fugido do Uruguai? Arrasa pra... Arrasa pra... Arrasa pra... O Marquinhos vai ensinar o seu concurso. Nossa, cara. Ele é... Qual que foi a vez que vocês foram jantar feijoada no... Fui jantar uma feijoada lá no Paraguai. Que eu sou a deles. Não como feijoada no Brasil, mas no Paraguai não tem igual. Mas vocês eram cagados demais. Não, mano. Fomos pro Paraguai, lá em Assunção. Foi fazer show de stand-up ou show? Não, apresentava pra Turcanina mesmo. Aí fomos fazer o Paturcanina lá. E aí tinha um pessoal que sempre trabalha na produção, que é os staff, que eles chamam, né? Aí tinha esses pessoas, uns na bilheteria. Quando a produção era muito boa, tinha eles, uns staff. Mas nós ainda vendíamos os negócios lá na frente, pra tirar o nosso. Aí nós... Tava lá... Aí esses pessoal de staff, eles eram muito gente boa. Eles conversavam com a gente, porque era da hora conversar com eles, sabe? Aí só que a gente não entendia muito o que eles falavam. Porque eles não falavam português, nós não falávamos espanhol. Mas dava assim, desenrolando, dava pra saber. Olá, que tal? Miei, não quero. É, boa. Aí um dos meninos que tava mais nós, falou assim... Olha isso. Pegou o WhatsApp de uma dessas meninas, falou assim... Não, hoje nós vamos comer uma feijoada lá na casa de vocês. Aí ela... Tá bom. Aí ele... Não, então... Então beleza, então. Ficou tudo certo. Aí pegou ela, mandou a localização. Ele se convidou e ainda falou pra ela fazer a feijoada. É, aí pegou e falou assim... Vai fazer uma feijoada lá? Olha que maravilha. Aí ele pegou e falou... Gente, seguinte... Não precisa gastar com janta. Conseguiu a janta pra nós de graça. Aí ele falou... Nós vai jantar em tal lugar. Aí o Caminha vai fazer uma comida lá pra nós. Tá, uma feijoada. Eu falei... Então beleza. Desmontando tudo, todo mundo cansado. Nós desmontava e já ia embora no mesmo dia. Nossa, nada. Eu vou pegar a instalada de lá pra cá. E aí... De Paraguai, vocês não iam dormir em Paraguai? Não, não, eu não ia dormir lá, não. Dormia, tipo assim... Deu quatro horas da manhã, queria dormir, parava no pôr, de gasolina, dormia. Rapaz... Você foi para o Paraguai, apresentou e voltava. É, porque senão dava prejuízo, né, ti? Não fechava a conta. Ele virava... Era o mesmo, era o mesmo cara. Cara, eu só ia entender. Não, nós saí... Você não saiu de uma cidade pra... Saiu do país... Do país pro outro. Tu não tem a dignidade de dormir uma noite de soninho pra voltar. Não. É isso que eu entendi? Aham. Você não ia ficar um dia dormindo lá. Não, a gente chegava, tipo, saia na sexta. Até porque você gasta mais de um dia pra chegar lá, não gasta? Não, você sai, tipo, sexta de manhã, no sábado de manhã, tá chegando lá. É um dia de viagem. Assim, pra chegar em Assunção mesmo ali. Você indo bem, tranquilo, de boa. Fazendo trapachagem em serra. É, sem precisar morrer. Viado. Aí nós chegamos, apresentava sábado e domingo, voltava pra trás. Aí, beleza. Apresentamos sábado e domingo. No domingo à noite, nós íamos embora. Isso era... A gente acabava de desmontar tudo umas nove horas da noite. Fomos desmontar tudo, pegar as coisas. Aí ele falou, não, vamos lá jantar. Aí nós fomos jantar na casa dessa mulher. Aí chegamos pra jantar na casa dessa mulher. Chegamos lá. Mano, uma bimboca longe. Longe. Em Assunção. Porque nós não sabíamos nem onde que... Bagacê. Nós não sabíamos onde nós tavam indo. Aí nós paramos numa viela lá. Era uma viela. Nós paramos, tipo assim, uma rua antes dessa viela. Entramos na viela e era a casa desse povo. Meu Deus. Aí chegamos lá. Chegamos e chamamos pela mulher. Ô, fulana tá aí? Ela falou, tá. Tá aqui. Aí chegamos. Tava todo mundo sentado lá. Ah, isso. Nove horas da noite sentado na área lá. E nós sentamos. Aí vamos conversar. Aí começamos a conversar. Mas ela tava esperando vocês? Tava, sim. Pelo menos... Tinha cadeira lá pra vocês sentarem? Tinha, tinha. Tinha esperando, então. Era o histórico de vocês. Eu vou falar pra vocês. Era nove horas da noite. Conversando. Conversa vai, conversa vem. Eu falei, gente, ninguém vai mexer nas panelas, não? Com fome pra garamba. Eu falei, e as panelas? Ninguém vai mexer, não? Ninguém vai dar os comerços? Cadê a feijoada? Cadê a questão da... Eu falei, esse povo, às vezes aqui, como tarde, né? Às vezes, onze horas da noite, o pessoal janta aqui. Não, às vezes o fogão tá no fundo. É, o pessoal que janta. Às vezes, tem alguém lá dentro fazendo já. Aí eu falei, e aí deu meia-noite. Eu falei, é o povo que gosta de jantar à tarde também, né? O que que acontece aqui? Já emenda o café da manhã e vai, né? Esse aqui é difícil. Aí uma hora da manhã, eu falei... Aí a mulher, uma hora da manhã, ela... Vocês já jantaram? Aí nós... Ô, pergunta. Aí eu... Não. Ela falou, uh, a gente nem ajeitou nada. Ah, não, velho. Aí eu falei... Aí todo mundo olhou pro meio e falou assim... Aí ele... Não, mas é porque eu conversei com a menina, não sei o que. Nossa, você não fez isso, não. Mano, todo mundo morrendo de fome. Não ia ter nada aberto. Nós não conhecíamos nada lá. Aí ele pegou e falou assim... A mulher falou assim... Olha, tem uma amiga minha que faz umas pastas. Pastas é pastel lá. Pastel. Ela falou, faz uns pastel. Talvez ela pode fazer pra vocês. E aí nós vai lá bater na casa da porta da mulher lá... Uma hora da manhã. Duas horas da manhã já... Pra poder comer... Pedir pra ela fritar uns pastel pra nós. Meu Deus. Aí ela foi e fritou uns pastel lá pra nós. Na força do ódio. Vai pagando e... E compramos refrigerante e jantamos lá. Mas nunca mais na vida. Qual que é a da manhã que era o pastel? É pequenininho assim, uns pastels. Uns dez pastels. QG chorou. Não, deu uns dois pastels pra cada um e foi isso. Caraca, cara. Essa pessoa colocou você muito enrascada já? É, um pouquinho, viu? Não, só te falar que já dá pra trazer três filmes em continuação. Nossa senhora. Que isso, velho. Só latado. Aí... Mãe loucura, velho. A tua libertação foi o... Até feio falar isso também. Fazer stand-up? Não, porque eu não acho que não pode falar por conta do alcance do YouTube que corta. Né? Ademia, né? Esse momento que a gente tá vivendo agora faz só uma grande libertação no teatro, né? Ah, você fala tipo... Ah, sim. Não, foi, foi. Tipo que eu parei de fazer uma época. Foi forçado. Parou forçado. Foi, foi. Foi, parei forçado. Mas assim, eu trabalhei na Bandeirante. Foi uma época muito top. Uma companhia. Uma companhia de teatro. Nossa, boa pra caramba, assim. Onde eu comecei. E como era um... A gente não tinha tanta estrutura, tá? Não era uma companhia zona, assim. De Goiânia era a terceira, assim. Tá no top 3, mas... Tipo assim... Era o elenco, era maravilhoso de estar. Nossa, era bom demais. Tinha o Hélder Tonhá, que é um dos meus ídolos como pessoa. Ô homem bão. Tonhá... A peneira dele é só o aro. O que passar, ele... Ele pega. Ele parece um amigo meu. Ave Maria. Tem um amigo meu que é a peneira dele. É mesmo? Ih, sem critério nenhum. Quem? Que é isso? Um... 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 Um Batman. Batman. Ah, Batman. Batman. Ah, tá entendido. Eu entendi essa zoeirinha aqui. Tomar no teu cu, rapaz. Que que eu... Pegou pra si, pegou pra si. Pegou o olho. Não, Tonhá... Rapaz, ele era... Uma vez ele foi contar uma história. Eu vou contar, não tô nem aí. Contou pra nós, pra todo mundo. Antes de eu entrar em cena, ele contou essa história pra mim. E não podia... Entrou em cena, você não pode ficar fazendo parraçada. Tem que ser tranquilo. Sério. Ele virou pra mim. Juro pra você. Ô homem vagabundo. Ele falou assim, eu morava numa kitnet, que morava uma moça deficiente. Você nem se pode ficar falando essas coisas. Ele falou, a moça deficiente. Ela não tinha as duas pernas. As duas pernas dela era, tipo assim, só até a metade da coxa e tal. E ela usava umas próteses. E aí ela se locomoveu com cadeira de roda ou com amuleta. Ele morava nessa kitnet. E aí... Um dia ele tá lá, né, sei lá, lavando roupa. Ele falou, lavando roupa. E ela chegou e começou a provocar. Ele falou, ah, você não dá conta de nada. Não, não sei o quê. Se eu pegar o seu, eu te arrebento. E tá provocando ele. Ele falou, moça, sai daqui. Não sei o quê. Eu não quero nada com você, não. Ela falou, vamos lá, moça. Você não sabe como é que é o... Ele falou, não, não quero, não. Ele falou, não, então tá bom. Aí chegou lá, a mulher sentou na cama, tirou uma prótese, tirou a outra, aí tirou a outra aqui, a outra aqui, tirou. Aí ele falou assim, deixa só o negocinho aí pra eu poder comer, hein, moça. Mano, antes de entrar em cena, você escutar isso, por fazer espetáculo com a criança. Falei, ô, Helder, você não dá conta. Mano, eu quase... Tem como você ficar só metade da senhora aí, vivo aí, porque eu preciso da senhora. Deixa só, vai sobrar? Porque se sobrar... Aí eu falei, mano, você não fez isso, não. E como é que... Ah, puta, você é uma puta de bom, que piada maravilhosa. Como é que entra em cena desse jeito? Aí eu, não, Helder, você não fez isso. Mano, eu entrei de costas pro pessoal, assim, mas eu morria de rir. Eu apertava a minha barriga, eu mordia a língua, eu tentava, eu não ria. Tem uma história do teatro, assim, depois eu vou agora pra comédia, mas então a última história que eu queria falar, do maluco que caiu três ex na cena. Ah, tá, ele é... Isso é da mesma companhia? Não, isso aí já é em outra. Ah, tá. O Tonhá é um dos melhores elencos da minha vida, que eu trabalhei, foi com esse caboclo. Mas eu entendo. É um dos melhores... Mano, ele... Ele era velhão? É, ele já era, tipo, ele tinha uns 50 anos. Mano, nós apresentava num teatro e o fundo do teatro dava pra de frente pra uma distribuidora. Aí, tipo assim, ele fazia o espetáculo, ele... Mas ele fazia peça infantil ou peça normal? Infantil, infantil. Sério? Aí, ele fazia uns personagens, tipo, os caras mais altos, porque ele era mais alto, mais forte, né? Aí, ele fazia... Aí, o espetáculo, o teatro era de fundo pra uma distribuidora. Cara, eu sou... Mano, eu juro. E acabava, tipo assim, a participação dele acabava no meio do espetáculo. Ele ia lá, olha que homem vagabundo. Ele descia, ia lá, comprava uma garrafa de cerveja e ficava tomando enquanto nós apresentava, assim, ó. Nós apresentando e ele bebendo cerveja, assim, ó. Só esperando pra entrar pra agradecer. Um homem vagabundo, né? Tô escutando daqui. Aí, ele falou, não, tá de boa, tá de boa. E ele ficava bebendo cerveja. Eu achava bom demais trabalhar com ele. Ele, o Eurípides, então... Esse cara é maravilhoso, mano. Nossa, o Eurípides era doido demais. Xingava nós tudo. Nossa, bem, que trelo me deu pra mim que caiu. Ah, assim, esse aí foi fazendo pra Turcanina. Um dos primos que o diretor arrumou lá, que o diretor arrumou pra levar lá. E aí, ele falou, não, você é bom, você vai gostar de apresentar, vamos lá. Aí, no espetáculo, a gente usava um... Tinha um cachorro, que ele era um cachorro das neves. Quem assiste o Padro Canino sabe que tem uma chama Everest. Que ele é um cachorro que tem um trenózinho que anda na neve. Coisa de andar na neve. E aí, tinha umas rodinhas embaixo. E aí, era o menino iniciante. Tudo. Criado com voz. Menino novo, não sabia. Não tinha as macetes. Aí, a menina que fazia a Everest, deixava o trenó dela aqui. E atravessava o palco e ia falar com o rapaz do outro lado aqui. Aí, ele pegava. Ele pegou e falou. Aí, ele chamava. Patrulha Canina, pro farol. Aí, vinha entrar a nós. Todo animadinho, todo mundo. Aí, ele entrava na minha frente e eu entrava logo em seguida. E aí, eu sempre entrava, eu olhando pro chão. Eu sabia que tinha alguma coisa na minha frente. Eu ficava... Sempre fui mais... Ligeiro, fazendo um negócio. Tem três anos, eu era mais ligeiro. Entrei. O que eu entrei, ele entrou na minha frente. Mano, ele levou um escorregão nesse bagulho. O bagulho, assim, ele fez assim, ó. Vum! E o trem voou. E aí, deu muita sorte que foi direto na plateia. Uma mulher levantou as pernas, pegou embaixo, assim. Um negócio de madeira, fez... Um barulhão, aí. Aí, ele caiu. Mano, ele caiu que bateu o joelho aqui no ombro, assim, ó. Ó, mas foi uma palada. Mano, ele bateu. Vum! Caiu. Aí, eu vinha... Eu entrei atrás dele logo em seguida. Eu vi ele caindo na minha frente. Eu fui entrando e eu já fui saindo, já. Morrendo de rir, tirando a cabeça, já. Desmaiando. Mas eu ria. Deu pra escutar na plateia. Eu rindo. Meu Deus! Eu dava uns gritão. Aí, o menino... O menino que tava na outra... Na cena, ele saiu, deu a volta. Falei, viado, cala a boca. Começou a tampar a minha boca, assim. Eu paro de rir. Falei, eu não, eu dou a conta. E como é que ele... Ele levantou, assim, ele pô. Ei, gente. O cachorro cai também, viu? Aí, o pior disso foi quando ele saiu. Que ele saiu de cena, ele voltou lá, tirou a cabeça com aquela carinha de gol contra, assim, ó. Nem doeu, não, gente. Tá tranquilo. O sangue, não. Cortou a boca. Até pega a sua perna aqui. Aí, no outro dia, a gente apresentou isso. Aconteceu isso no sábado. Aí, no domingo... Nós usávamos o trenol e o skate. Aí, no domingo, ele já entrou ligeiro. Já olhou o negócio, já deu um balão lá no meio do palco, deu a volta no negócio. Já ficou ligeiro. Aí, tinha que sair de cena. O skate ficava do lado de cá. De repente, tá saindo de cena. Ele... Não é, não. Escorregou no skate também. Só que aí, isso foi pior. Ele caiu e a cabeça dele saiu e foi pro meio do palco, assim. Ele caiu. Assim, ó. Metade do corpo pra dentro, metade pra fora. Pro rumo do palco e a cabeça dele lá no meio. Um minhão de equilíbrio aí. Imagina a criança. As crianças... Ô, mãe, por que que a Zuma tá sem cabeça, mãe? Ah, sério? Não, mas você falou... Moleque, tu é burro demais, não. Parabéns. Não, esse espetáculo... Na estreia desse espetáculo, o sapato de um dos cachorros voou na cara de uma criança, assim, na hora de dançar. Voou. Foi uma bagunça. Nossa. Foi trem, filho. Foi uma meia marcante pra criança. Não, é uma criança... A mãe, que que é isso, macho? Ficar jogando as coisas? Não pode não, hein? Tentando ser educada, mulher. Não, eu quero ver se esse menino voltou pro teatro, porque se ele tiver voltado... Pai, peça infantil pra mim é a pior coisa que tem. Não, não vou mais. Ô, povo agressivo. Não, eu tava vacilando, ela tomei uma sapatada na cara. Virou lutador de UFC, que é melhor. Cara do céu. E você pretende voltar pro teatro? Cara, um dia sim, é bom. É um negócio que você ama fazer. Peça infantil? Pô, é peça infantil. É bom demais. É, é, é doido demais. Eu acho que todo comedião de uma época da vida tinha que fazer... Não precisa ser peça infantil, mas fazer uma peça de teatro. Nem que seja de improviso, alguma coisa, mas faz, assim, comediante stand-up e tal. Fazer, mano, é bom demais. Como é que você concilia o stand-up com o teatro? Que é foda, mano. Não, aqui em Goiânia, quando começou mesmo o negócio do stand-up, a gente começou, foi um dos primeiros a fazer, foi eu. Eu, o Gleison, o Luiz e o Nicolas. Aí depois veio o... Aí o Lucas já fazia, já... Você já fazia... Um ano antes. Um ano antes, o Lucas começou um ano antes. Aí eu comecei logo em seguida. O Lucas, acho que o primeiro a fazer foi o Lucas e mais uns outros caras. Eu não lembro quem eram os primeirão, primeirão, mas... Ah, o Denner, né? Denner é 20 anos atrás, né? Só o Denner é 13 anos atrás. Deu o dinossauro. É, ele era da bagunça há muitos anos. Ele era da bagunça. Ele era da bagunça. É, comédia, né? É, stand-up, valendo, assim. Aí eu lembro que era o Lucas, aí depois veio a gente, aí veio o da Rata, não, que foi o C, aí veio o GV, o Frank, o Jeff. Essa galera toda. Sim, sim. E aí, tipo assim, como era os espetáculos, acontecia... Aí veio o Chacal também. Logo em seguida. Sei, Lucas, você tem que falar. É, foi agressante. Essas partes vocês cortam? Não, não, não. Não, não, não. Aqui só vai colocar a tela preta falando assim, ó. Não, é, piada interna. Vou colocar, assim, um Bob Esponja em mim. Para, para, para. Um dos melhores hambúrgueres que eu já comi foi naquele local, hein? Ai, Maria. O show era bom lá mesmo, viu? Não, o show não era tão legal, não. O melhor dia foi quando acabou. O melhor dia foi quando o Vituxo caiu lá no fã. Eu estava nesse dia, foi o dia que eu fui fazer. Primeira vez que eu fui apresentar lá. Foi o C? E o único também. O que preto? Não, foi depois, né? Foi eu, o Vituxo, o Jeff e o Thiago Pessim. Nesse dia. Aí nós apresentamos, tipo, aquele lotado, né? Seis pessoas batendo forte, contando com os garçons, todo mundo lá. Aquele showzão alto, que a gente sabe como é que é no começo. Showzão alto. Para dar uma piada para a mãe, pessoal. Fecha a conta aqui, querido, para nós. Tem que acertar aqui. Aí, fazendo esse show, o Vituxo vem e me tropeça. Agora eu vou chamar os comediantes. Aí o palco era um pouco elevado. Vem o Vituxo e cai de peito no palco. Para subir. Aí o bar foi abaixo, né, mano? Começou a vir muito todo mundo lá fora. A melhor piada foi o Ego do Vituxo. A melhor piada foi o Vituxo caindo de peito no show. Já cai de otário dele, vai. Vocês falam, o Vituxo salvou o show de vocês. Não, salvou o show. Mano, que dia que foi difícil para a humanidade. Foi aquele, viu? Pô, vocês se importam do seu peidado no podcast? Rapaz, eu já soltei três. Nossa, foi ótimo. Estragado essa cadeia. Estralou, estralou. Rapaz, esses ratos. Esse microfone é bom de captação. Eu vou falar para vocês, mano. Rapaz, não deveria ter comido aquele frango do Degni, não. Juro, fui comprar um salgado aqui agora. Aí tinha três salgados. Aí eu falei assim, ó, eu gosto de presunto e queijo, né? Certo. Aí eu vou no presunto e queijo. Aí eu já estranhei que do lado do salgado tinha umas farinhas grudadas, farinha amarela. Falei, às vezes, né? Queijo parmesão. É, às vezes, é. Aí todos os salgados tinham um pouquinho de farinha, né? Aí eu falei, beleza. Aí eu falei, vou pegar o presunto e queijo. Aí eu olhei bem na borda, assim, do presunto. Tinha um cabelo. Aí eu falei, não, eu quero o de frango. Aí eu peguei o de frango. Tinha cabelo também. Vai tomar banho na solta. Ô, mulher que não colocava a touca para limpar o trem. Isso fica rindo. Isso fazia um negócio aí num salão de beleza. Eu ainda pareço... Lucas, parece que tá bom. Eu ainda pareço desviado. Ela fazia o salgado do lado. Era salgado e salão de beleza. Cabeleza, cap hair. Não sabia. É bom que... Você já passou algum perrengue comigo já, ô, Guilherme? Oxe. Qual dos dez? Deixa eu ver. Com o Lucas. Ó, de carro. Acabou que hoje o podcast tá sendo mais história, né? É, tá mais história. Muito legal. Deixa eu ver. Com o Lucas já. Com o carro estragando já, bastante. Isso aí é a vida dele. É, bastante. Eu gosto muito de ir pra casa do Lucas com a mãe dele. O pai dele é muito engraçado. O pai do Lucas é um dos caras mais engraçados do mundo. Você sabia disso? Ele é considerado pelo... Pelo Facebook, pelo Jornal da Kim. Ele é considerado. Mano, ele é muito engraçado. Por que que você fala? Eu acho muito bom. Ele é muito sério. Quando ele tá sóbrio. Mano, ele é sério aqui. Pior que é mesmo, né? Ele chega e eu cumprimenta. E é campeão, tranquilo? Aí ele entra pra dentro do quarto, come o negócio. O Lucas que tem a audácia de ir lá provocar o homem. Sopar bombinha e jogar a bomba lá dentro. Enchendo o saco dele lá. Aí ele, esse dia pra trás, ele tava tomando uma cerveja na cozinha. Eu lembro. Ele de costas pra nós, né? Aí o Lucas, pra quem não sabe, o Lucas é músico, viu gente? Lucas, aí tem um carrão lá na casa dele, negócio que ele tocava, violão e um pandeiro. O pai dele bebendo um aqui. Silêncio total. Nós mexendo, sei lá, na sala. Ele levantou, chegou e falou assim, ó. Essa casa precisa de um instrumento de sopro. E saiu. Só isso. Só isso. O suficiente pra nós quase morrer. Mentira, velho. Ele falou do nada. É que o rapaz é o seguinte. Ele que compra os instrumentos, que ele chega... Não, lá tem cavaquinha em casa. Ele comprou, vai chegar esse dia agora na flauta. Ele comprou. Comprei a flauta. Só falei isso pra avisar, mas eu tô comprando a flauta. Ele comprou o violão, viu só. Vou aprender a tocar esse aqui, ó. Vou aprender. Aí ele guarda no guarda-roupa. E nunca mais toca. Aí ele vai lá, só. No dia que eu fui comprar meu violão, eu falo só. O violão é 500 reais. E quanto é esse pandeiro? Aí eu falei assim, pô, não tem nada a ver. Violão com pandeiro. Dá um pandeiro também. Que eu vou aprender a tocar pandeiro. Eu vou aprender a tocar pandeiro. Não aprendo a tocar nenhum, nem outro. Aí eu comprei o carrão, porque eu tocava carrão na noite. Aí, cara, aí ele... Aí o último que chegou lá em casa, chegou um cavaquinho. Porque agora você vai... Enquanto você tá no violão, às vezes você para, você vem pro tacatiscatum, eu fico no cavaquinho. É, boas lógicas dele de compra que ele vai usar. Aí a doida tá comprando agora uma flauta. É desse. É isso. A vida dele é bom demais. Comprou agora um motor. E o novo investimento dele? Não, o novo investimento dele. É, é um dos melhores agora. Um dia nós tamo lá tranquilamente, lá na casa do Lucas, escrevendo um vídeo. Aí o pai dele chega, Lucas, você arruma aí que nós vamos ali buscar um negócio. Ixi, sério. Ele chegou do trabalho, falou, vamos buscar um negócio. Aí ele falou, buscar o quê, pai? Aí ele falou assim, nós vamos... Ele falou, pô, você sabe que um motor de caldo de cana é uns 3.500 reais, né, Lucas? Lucas. Ô, pai, tô bem por fora desse mercado. Como? Por que que eu vou saber de motor de caldo de cana, pai? O motor de caldo de cana é 3.500 reais. Sabe disso, né? Aí ele... Não, pai, eu tô meio por fora. Ele falou assim, pois é. Comprei um ali por 1.800 reais. Falei, meu Deus, que investimento. Aí ele falou, vamos lá buscar. Aí ele chegou lá, na hora que nós sentamos pra dentro da casa, ele falou, comprei o motor de caldo de cana e o cara me deu essa pampa de brinde. Não era uma pampa, uma belina cortada. Uma belina cortada. Que o motor vem soldado, né? Grudado. Mentira. Ela, pai, comprei o caldo de cana, a pampa vem de brinde. Fala em casa. Ele falou, deixou nós lá e falou assim, ó, eu vou levar isso aqui pra casa. Falei, por que? 3.500 reais, eu comprei pra 1.800. Falei, mano, por que que ele fez isso? É, o meu pai tem uns investimentos, ele até teve carrinho de espetinho. Carrinho de espetinho. E ele usou? O negócio da cana de açúcar. Até hoje. Não, tá lá. Até hoje. Eu quero fazer um conteúdo até, pô, pra ver as vezes pro YouTube. Que é o de cana do bate. Não, mano, não tem base, não. É bom, hein? Dá pra fazer chamar a galera. Agrumeração, juntar a galera. Sem massa. Todo mundo sem massa. Tem que estar todo mundo sem massa. Sim, na garoa. É. É coisa boa, né? Nossa, é. Tem que fazer isso aí. E, tipo, não, mas até foi muito perrengue, não, né? Não, com carro já, também. Um dia que nós fomos comprar umas perucas pra fazer personagens, né? Um dia, um vídeo pro Instagram. Aí chegamos lá no Camelot de Campinas. Meio dia. Era domingo? Sábado. 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 De manhã, chegamos. Nossa, tô fechando. Ardendo de quente. Chegamos, assim, umas 10 horas da manhã. Fomos lá, aquele calor que é ali no centro ali. Comprei as perucas, tudo. Aí ele falou... Aí o Lucas ficou conversando com o pessoal lá, que era o parceiro dele. Falei, aí deu umas 3 horas da tarde, os negócios tudo fechando. Fechou tudo. Tudo, tudo, tudo fechado. Aí falou, vamos embora. Aí nós chegamos no carro pra ir embora. O carro quente, quente, quente. Ele entra aí pra dentro. Aí entramos lá pra dentro. Ele foi dar uma partida no carro. Tum. O carro não pegou. Ele falou, não, é porque às vezes é porque o sol, ele esquenta demais e fica com essas frescas pra ficar de boa. Porque eu conheço meu carro. Se a gente parar, mais ou menos até pra 7 da noite, ele volta. Voltou. Tum. Nada. Ele falou, esse carro também não... Não ajuda, né? Não ajuda em nada. Ele ressaca. Esse carro é alco ruim, rapaz. Alco ruim. Deu a terceira nada. Eu falei, é agora. E o carro não pegava de jeito nenhum. Ele falou, mano, esse aqui eu acho que é problema na bomba injetora, que ele não tá injetando gasolina. Escuta. Aí ele virava e não dava injet... Não mandava gasolina pro motor. Dava é porra nenhuma. Não dava nada. Ele pegou e falou assim, não, nós precisamos ajeitar esse aqui. Eu falei, deixa eu ligar pro meu tio. Aí ele ligava pro meu tio. É a história que ele... Ah, do seu tio, o mecânico... Meu, meu tio, que é mecânico lá em Bela Vista. Liguei pra ele por vídeo e ele falou, o seguinte... Liguei comendo a colchona de flanço. Fala, velho. Almoçando, meu tio. Troca. Falou, é o seguinte, você vai pegar um fio, arruma um fio. Aí o Lucas tinha acabado de arrancar o bloqueador do carro um dia antes, porque ele já tava dando problema. Tá dando problema, pessoal. Tira o bloqueador e ele funcionou. Ah, o bloqueador tá dando pau. E na verdade, você tira o bloqueador, cara, de puro esporte, porque tava funcionando de boa o bloqueador. Belezão, era a rumba que tava dando problema. Agora o carro tá sem bloqueado. Inclusive, se quiserem roubar o carro do Lucas. Não, já roubaram, já. Fui fazer show, roubaram. Quebraram a janela. Aí ele pegou e falou assim, vocês vão pegar uns fios e vai ligar direto do fusível até na bomba. Urra! Eu falei assim, e pode, tio? Ele falou, pode. Eu falei, vai explodir? Ele falou, eu creio que não. Se encostar na lata, é tão boa chance. Ele falou assim, pode, mas talvez não. É pra vocês saírem do prego. Eu falei, tio, nós queremos sair do prego vivo, hein? De preferência. Aí ele pegou, fui lá, descasquei um monte de fio, fiz um negócio, emendei os fios do bloqueador, tudo, liguei direto. O Lucas deu a partida, o carro, pegou. É, pô, rapaz. Estouramos. Não, ficou um mês com o carro, desse jeito. Não, aí, aí o que eu fiz? Dinheiro pra arrumar não tinha. Não, pra arrumar não tinha. Aí segunda-feira eu falei, aí falou, não, relé, é o relé da bomba. Então eu falei, fechou. Relé. Fui trocar o relé, o carro, comprou o relé, tirei, coloquei de volta o novo. Rapaz, quem disse que esse carro pegava? Aí travou, né? Que teve que chamar o guincho. Travou, chamei o guincho. Mentira. Essa vez eu não tava lá pra socorrer, teve que chamar o guincho. Não, ele foi lá pra casa. Foi, foi lá pra sua casa pra ver se nós conseguimos arrumar isso. Não, foi. Só, só tem hora. Esse carro, você dá pra fazer uns três textos stand-up. Ele é bom pra passar rádio. Ele não quer disso, não. E agora, assim, você tá na nova fase que você tá produzindo muito vídeo pro Instagram. Instagram. Porque agora, veio a pandemia, eu parei pro teatro, aí, consequentemente, eu paro os shows também. Nossa, stand-up. E aí, falou assim, aí o Lucas falou, ô, tô fazendo uns vídeos aí, mano. Falei, tá fazendo vídeo, Lucas? Aí ele, é. Ele falou, eu queria que você, aí, no começo, nós começamos, tipo assim, ele me mandava, mano, o que você acha desse texto aqui pro vídeo? Aí eu ia lá e ajudava. Aí eu falei, eu não mexi. Aí ele falou, mano, o que você acha disso aqui? Aí nós começamos a escrever pra caramba, não foi? Tipo, ele mandava um vídeo e tal, eu falei, ajeitava, mas ele mandava pra ele, mas ia ajeitando e tal. E aí ele foi começando a postar bastante vídeo. Aí eu falei, mano, o que você acha de eu postar um vídeo também? Eu tenho uma ideia aqui. Aí ele falou, ô, pô, posta sim, né? Você é doido, vai lá, faz aí. Aí eu fui e fiz. Aí ele me criticou horrores o vídeo que eu fiz. Qual que foi o vídeo? O primeiro que eu, tipo assim, vou sobreviver, eu nessa quarentena. Primeiro vídeo, que eu nem sabia que podia postar vídeo com mais de um minuto, que ia pro IGTV, eu achava que não ia, que era tipo assim, era um minuto e vinte, eu achava. era um cruzão mesmo. Não, aí eu peguei. Qual que foi o vídeo? Eu não lembro. Não é aquele da máscara não, que você joga? Não, esse aí é o segundo, esse aí é um antes desse, que ele foi até pro IGTV. Lembro. Ah, eu lembro, tipo assim, eu sou o Guilherme. Depois você tá comendo um manequim, sangrando. Aí o Lucas falou, você devia ter trocado as suas roupas pra mostrar que era um dia diferente, porque o DGT não tá bom não. E tinha que gravar com menos de um minuto. Os cortes muito zoados. Não, a imagem ruim que eu filmava do Motorola. Aí, beleza, fiz esse, fiz mais um, aí eu fiz um terceiro vídeo. Aí o Lucas foi e viu o potencial. Pessoal, esse mesmo é bom. Esse mesmo. Vou dar meu celular pra ele. Aí, porque o Lucas Baird conseguiu umas parcerias aí, né? Falar um negócio pra você. O Lucas Baird tá montado, hein? Tá montado. Tá montado? Tá montado aonde, filho? Porque é uma bomba do carro, de uma parceria que o Luque não tem direito. Tinha dinheiro. É uma bonança. Nossa, a frase que eu mais gosto do Luiz, do Guilherme. Aí eu parando, sem dinheiro. A gente foi tomar banho pra ir pro show, mas sem dinheiro. Cara, mas sem dinheiro, assim, que eu falei assim, tipo hoje. Eu fui cortar o cabelo, cortar o cabelo, e o cara esqueceu de limpar aqui embaixo, da barba. Ele só limpou aqui, aqui e esqueceu. Aí eu falei assim, eu tinha 5,70. Aí eu cheguei no cara, eu falei assim, ó, Guilherme, toma aqui 5,70, vai lá na drogaria, que o Guilherme é tipo assessor mesmo. É, era tudo. você tinha que ver uma vez, eu falei assim, ó, Guilherme, vamos ir comigo na boate ali. Ele bora, moço, quando podia, viu gente. Rapaz, ele foi na boate assim, na boate, o povo ia passando, ele me protegendo, eu falei assim, moço, relaxa, dá pra curtir. Não, é porque eu... Não, foi a primeira vez que eu falei, rapaz, você vai trabalhar, valendo. Não, eu nunca tinha ido na boate na minha vida, eu sou criado na rua, na região perigosa. Você nunca tinha. O maluco, o maluco que tá no meio da mutueira pra mim, é bateção de carteira ferrenha, não tem essa não. Não, tipo assim, mas ele ia passar, às vezes eu tava passando, ele fazia assim, eu falava pra moço, a galera olhava assim, mano, que esse menino, eu era assustado, apertava os bolos. Você sabe quem que é ele? A moça, não, tá bem que você não sabe, senão você ia roubar. Aí, aí eu dei 5,70, di, é muito bom isso, dei 5,70 pra ele. Aí eu falei, mano, tenta ver se você quer dar um gilete lá. Aí ele, eu falei, só Lucas, até quando vai, até quando vai me ver contado de jeito, era outra coisa a palavra. Mano, até quando vai fazer logística, pra comprar um gilete? Aí eu cheguei pra comprar o gilete, ele me deu 5,70. Faltou 30 centavos. O gilete era 6 e pouco. Aí ele faz. Eu não adoro o gazil também da vida, o que que ele queria? Eu olhei pro homem e falei assim, eu acho que eu tenho mais 3 real no meu cartão da caixa. Sobrou que eu tinha transferido meu auxílio. Acho que tem 3 real aqui. Aí eu passei o dinheiro dele, e ainda passei meu cartão. Não tem muito tempo isso, não. Foi o quê? Nem um mês direito. É, tem muito tempo isso, não. Aí eu falei, cara, até quando vai fazer logística? Eu sei qual foi o show. Foi no show que o Brilho Veiga amou pra nós. É, foi no... Eu sei onde que é. Eu esqueci. Foi eu, você, Pessim. Foi quarto? Vituxo. Aí foi chegando gente. Bruno Godói. Bruno Godói. Guilherme Abrão. Guilherme Abrão, que chegou pra assistir e falou, Gato, você quer fazer um show? Quer fazer? Quero. Entra aí, pô. Qual que é o nome do local? Não lembro. Mano, eu esqueci o nome de lá também. É na esquina, é esquina. Varanda Gourmet. Varanda Gourmet. Não, Varanda Gourmet é um dos caras lá do... do... do projeto. Maurício, Maurício. Varanda Gourmet. Acho que era Varanda alguma coisa. Varanda Tolentino. Varanda Tolentino. É, Varanda Gourmet. Eu tava lembrando um negócio. Deu aí, aí eu fui cortar o cabelo, cortei o cabelo, mas aí o cara... É porque... O Guilherme conhece. Não é nem eu falar não, mas eu não consigo, tipo assim... Confiar no cara. Não, não, é tipo, cobrar, sabe? Mas seu irmão, ficou ruim. Tipo assim, ô irmão, eu pedi pra você limpar a barba, você pôs só em cima, que não tem como você tirar aqui um geléter e tal. Aí ele não tirou. Aí tipo assim, eu falei pra ele arrumar a barba. Ele arrumou do jeito dele lá, que não tinha ficado bom. Aí eu falei assim, ah, vamos lá. Pra quem falar pro cara, né? É. Entendeu? Que dia difícil, viu? Teve essa vez... Mas depois que o Queiroz entrou na minha vida, foi bom. Não, melhorou. Melhorou. Não, o Queiroz, depois que ele cuidou da minha... O degradê que ele faz pra mim, é melhor. Depois que o Queiroz entrou na minha vida... Mas deu um dinheirinho pra vocês pagarem no show ou não? Que dinheiro? Cara, a cagada que eu fiz. Fechou então, vamos lá. Falando de dinheiro, até ofensivo você falando de dinheiro. Não, eu recebi cem reais do show. Você recebeu? Recebi cem reais do show. Atenção, Murilo Veiga, deixa eu te falar um negócio. Vagabundo. Esse dinheiro nunca chegou nas minhas mãos não, hein? Eu recebi cem reais do show, eu tinha levado a uma amiga. Nossa, mas você também vacila. Deu noventa reais a compra. Eu falei, mas dez de álcool também ajuda pra mim o caboclo, né? Deu de álcool, a álcool não tava oito reais? Não, o Lucas... Você sabe que o Lucas, ele é humilhado pelos frentistas do Senado Caneta também, né? O Lucas não tem logístico mesmo, né? Mano, um dia, né? Ele pegou o cartão da mãe dele pra abastecer. Pegou o cartão da mãe dele pra abastecer. Aí você parou no posto, o Lucas é conhecido no Caneta. Parou no posto, entregou o cartão pra frentista, a frentista olhou, leu o nome. É vergonha de você estar abastecendo o carro com o cartão da sua mãe, né? Com o cartão da Marisa. Vazão. Vazão. Aí beleza, moça, eu fiquei com o Arthur, mas eu falei assim, aí eu parei de abastecer desse posto, fiquei do lado da minha casa. Aí teve um dia que eu falei assim, agora eu vou lá, porque eu tô com dinheiro. Agora eu vou lá, né? Eu parei na bomba dela, assim, mano, tinha uns 3K, as bombas estavam tudo livres, eu parei na bomba dela. Aí eu falei assim, coloca 30 de álcool. Aí ela, hummm, eu falei, atirou a onda ainda, pode tomar uma manhã. Caramba. É complicado. Isso é do meu pai. Cara, a gente tá sofrendo perrengue, mas não vai vencer, filho. Não, já uma vez indo pra Rio Verde, pra apresentar lá no, acho que o seu nome, com o carro do Frank. O Frank da Tampa. Foi, com o carro, o Peugeot estragou o negócio dele. Mentira. Mentira. O Peugeot estragou? Nós chegamos contando essa novidade lá em Rio Verde, o povo ficou impressionado. É, o quê? Peugeot dando problema com temperatura? Não. Isso aí não é Peugeot, não. Isso aí é falsificado. Isso aí é fiesta. Isso aí é fiesta. Mano, você lembra como é que nós, ah, eu lembro como é que nós chegamos em Rio Verde. Sabe que um cara cobrou de uma cidade, cobrou 250 reais, foi levado na cidade, na outra, foi numa estrada. Que não tinha bancada atrás. Cheio de som. Não, assim, a gente foi encostado no som do cara. E o cara era mecânico, o aspecto do cara tava só a graxa e o óleo. Mano, nós chegamos fedendo gasolina lá, não é muito. Sujo, 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 sujo. Nossa senhora, eu tava com cabelo loiro na época, não sei se... Nossa senhora, 4 horas da manhã, eu tinha que viajar no outro dia, 8 horas da manhã, o Lucas me liga no dia, né, você fala, ô, vamos fazer um show lá em Rio Verde? Falei, ô, bora, mano. Eu tava voltando a fazer show, assim, sabe, eu tinha dado uma parada, aí nós voltando a fazer show, o Lucas me liga, eu falei, vou demais, ele passou lá, me buscou, animado, todo mundo, paramos no casarão pra lanchar, porque não sabe o casarão, mas eu acho que foi aqui, foi o casarão que estragou o cara, a gente tava de boa. A soberba foi o quê? Se a gente tivesse comprado o suspiro só, tinha dado certo. É, a soberba... Salgado, pimenta, a soberba, ela derruba o homem, a soberba precede a queda. Aí chegamos em Acreuna, que é uns 70 quilômetros antes de Rio Verde, o carro vai... O carro esquenta. Estraga. Deixamos o carro num posto e ajeitamos a carona. Chegamos em Rio Verde, aí depois o cara terminou no show. Incrível show. Um dos melhores. O microfone nem falhou nesse dia. Não. Pensa que... Oi, bem? Tá, bem? Tá dando até choque. Não, era o microfone na hora dos punch, era bom, era só na hora da piada. Até porque era na hora do desfecho do trem. É tipo isso. Nossa, que ótimo. Aí o cara levou, aí, mano, aí o guincho, olha pra você ver, a logística do seguro. A gente tava... O guincho, a lógica seria sair de Rio Verde, pegar nós Acreuna e vir pra Goiânia. Sim. O guincho saiu de Goiânia, buscou nós pra voltar pra Goiânia. Mano, você tinha guincho em Rio Verde, é só buscar lá. É. Aí o que aconteceu? Nós chegamos aqui com a Goiânia às sete da manhã. Não tinha o show oito. Não, eu tinha que viajar oito horas da manhã. O olho pregado, aí os caras chegam e falaram assim, é o seguinte, Guilherme, tem que carregar o menor nico. Faz o menor nico aí, o que é? O olho pregado. Travado o olho. De som, os moleques chegam pra mim e falam, Guilherme, é o seguinte, tem que carregar o ônibus. Caralho. Oito horas da manhã. Você já quebrado. Carregando o ônibus. Aí, graças a Deus, consegui viajar, foi tranquilo. Acho que de boa, né, mano? Não teve tanto uns perrengues muito feios, não. Não. Aí deu uma parada. Só quando, o Guilherme, amo quando eu chego nele, falo assim, ó, Guilherme, vamos ali rapidinho, eu já volto. Ah, eu dei. É bom, é bom. Aí eu tenho que brigar pra colocar tênis. Aí ele coloca tênis, aí eu falo assim, volta cedo, né, Lucas? Aí eu falo, volta cedo. Olha, quatro horas da manhã, tá pendurada na boca. Nossa Senhora. Toda vez é de jeito. Guilherme, vamos fazer nada hoje. Quatro horas da manhã, nós voltando, amanhecendo o dia, voltando, as mãos do Canedo aqui, assim, ó. Parece um Hadouken, assim, ó, o sol bem em cima. Nós gritando. Não é o doido. Guilherme, tem um quadro que mudou, que acho que mudou um pouco a tua... a tua... Vida. A tua vida, né? Que é o Sobrevivendo, inclusive, vamos deixar na descrição. Nossa, muito bom, que é o último vídeo. Foi, foi. Tá vendo aí, tem a roubadora das coisas, né? É, eu tava... Salve, cachorro! É muito bom, mano, aquela vó puta que paga. Mas saiu hoje, semana que vem, sai mais um aí. Sai mais um? Sai, sai, quinta, sexto episódio. E aí eu tava em casa um dia deitado, fazendo uns vídeos, já tava fazendo uns vídeos, né, uns negócios, e aí eu tive essa ideia, acordei, falei, cara, e se eu fizesse um bagulho de sobrevivência, que tem uma mata aqui na frente da minha casa, dá pra fazer uns negócios aqui, tipo uma paródia daqueles programas de sobrevivência. Aí eu mandei uma mensagem pro Lucas, mano, o que você acha de eu fazer esse treino de sobrevivência? Ele falou, faz, mano, vai ser da hora, faz aí. Aí eu fui, fiz, postei o primeiro. Aí tipo assim, pro nível que eu tinha de seguidor, tipo assim, eu tinha uns, na época uns mil e cem seguidores, acho que, não, tinha, tinha uns mil e cem seguidores, o dia que eu completei mil seguidores, eu tava com seis. Tava. Tava com seis lá, tem um vídeo até hoje. Até te mandei um vídeo. Tem um vídeo até hoje. Agora, cada vez que eu completar dez mil, eu vou postar ele. Pra lembrar de onde que nós saímos. Meu Deus, meu Deus. Aí eu peguei, fiz o vídeo, postei esse primeiro. Aí, pro nível que eu tava fazendo, mano, tava bom demais, rapaz. Duzentos likes? Meu Deus. Não sei quantos, foi muito comentário também. Não, deu comentário pra caramba, tal. Aí eu falei, nossa, bom demais. Vou até patrocinar, botei logo vinte conto. Bota dezão pro Brasil inteiro. Nossa, vai pro Brasil inteiro. Quinzão, manda pro Brasil. Mandei pro Brasil inteiro o vídeo. Ixi, videão. Aí beleza, fiz o segundo, fiz o terceiro. Aí no terceiro aconteceu um negócio, é pra contar? É, você que... conta. Se resolveu já, tá tranquilo. Não, tá tranquilo. Assim, aconteceu... Teve morte, né, mas tá tranquilo. Eu tô agindo. Não, foi assim, fiz esses três vídeos, do Sobrevendo à Natureza, né, e aí, aconteceu de dois caras muito grandes no Instagram, falou assim, mano, vamos fazer o vídeo junto? Falei assim, bora, vamos marcar um dia. Aí eu marquei o dia, só que eu tava gripado, por causa da pandemia eu não fui. E aí, aconteceu que eles fizeram o vídeo, sozinhos, só eles, tipo assim, pegaram as referências, até os nomes, os negócios e tal, e fizeram. Aí a galera viu o que eu tava fazendo já há muito tempo, foi lá e... Pegou a dor. Pegou a dor e já deu uma reclamada. Aí a gente conversou, falou, ô gente, não, pode ser assim não e tal, vamos fazer um junto então? Aí fizemos um vídeo junto, eles me marcaram, aí... É, eles deram crédito. Deram crédito. Não havia dado crédito. Não havia, aí tipo, depois deram crédito. Vai dar uma virada pra você. Aí deu uma virada boa. Caralho. Aí eu fechei logo uma parceria de mil e quinhentos contos uns dias pra trás aí. Chama. Inclusive, tô precisando de outra. Nossa. Vamos brigar aqui agora então, Galmovão. Se quiser, gente, fiz uma campanha de carnaval. Gincana pela parceria. Nossa, fiz uma campanha de carnaval. Rapaz, nunca tinha visto tanto de dinheiro. Falei, por causa da internet. Falei, mano, o que que tá acontecendo, mano? Eu ganhei mil e quinhentos contos por causa da internet, por causa de uns vídeos que eu fiz. E pra internet, né? E para a internet. Falei, mano, que doido, que massa. Aí fiz esses vídeos e aí eu comecei a fazer outros. Eu fiz o Sobrevendo, aí eu falei, você já... Eu tenho muita referência de televisão, de uns programas assim, que eu não... Não é o que eu ache ruim, mas é uns programas que, pelo amor de Deus, também tem. Despertezão. É, aí tem um... A Usurpadora, que era a novela, aí eu fiz a minha versão da novela Usurpadora. Porque eu lembro que minha mãe assistia muito, me assistia, esse negócio, eu tenho muita referência disso. Eu não sei se todo mundo tem, mas eu tenho muito disso. Essa, e aí também do... Eu assistia muito aquele Doutor Pet, na Record, que ele treinava os cachorros. Aí tinha um outro caboclo que chamava... Era César alguma coisa. Eu lembro, César. Que ele domesticava uns cachorros que era brabão, ele ia lá e treinava os cachorros. E aí eu falei, eu fiz o... Ensinando os cachorros a obedecer seus donos. Porque eu gosto de um nome bem grandão. Fiz um nome, fiz esse, aí agora eu tô fazendo uns outros de ligação. Tipo assim, e se eu fosse tal coisa, se eu fosse pra guerra, aí minha esposa me ligando... Você tem umas premissas muito que sai da... É, nada a ver. Mundo nonsense mesmo, mas dessa pegada de humor. E não, e dá certo, né? É muito foda pra ele. E esse que é o bagulho. Aí tipo assim, seu planejamento agora, é vídeo? Porque o show não tá bem? eu tô fazendo os vídeos, tentando ver o que é que sai do Instagram aí também. Eu peguei gosto por fazer, mano, porque tipo assim, antes... Eu não imaginava fazer, eu só falei, mano, eu vou fazer uns porque eu vi os mim fazendo. Falei, cara, deixa eu ver se eu dou conta de fazer esse trem também. Eu sempre fazia, eu vi os caras fazendo alguma coisa, por exemplo, teatro, eu falei, deixa eu ver se eu dou conta de fazer. Aí eu dei conta. Viu o cara rebocando a parede? Deixa eu ver se eu dou conta de fazer. Me dá esse negócio. Aí eu vi o... Havia muito stand-up no Comet Centro, tipo pra caramba, foi a época que eu era moleque, aí minha mãe colocou Sky lá em casa. Mas foi um acontecimento colocar Sky lá em casa. Nossa, cara, não tem reboco na casa. Tinha Sky. Nossa, eu achava bom demais, a TV acaba. Aí eu só assistia Comet Centro, sabe? Comet Centro e a Nickelode, que tinha uns programas adolescentes, uns negocinhos de comédia também. É da Discovery Kids, né? Aí eu peguei assistindo esses negócios, e aí o Comet Centro, eu assistia muito, muito, mas eu lembro de um dia que eu vi um show, vi o Murilo Couto fazendo República do Stand-Up. Nossa, ele é fenômeno. Aí num palco que era grandão, que tinha um nome dele. Eu lembro, que era azulzão, assim. Azulzão, aí ele entrava gritando assim, é o meu nome, bate palma pro meu nome, uns bagunhos. Inclusive era a chamada do programa, é o meu nome. Era a chamada, tipo assim, tipo, pra temporada? Era os cortes, né? Era o corte, era o dele. Aí era o Igor fazendo aquele negócio, assim, para o numerão de CPF, moça. Porque ele contava um negócio que ele ia no hospital porque ele tava doente. Os puta, o texto antigo dele também. Aí eu vi esses caras fazendo, eu falei, mano, aí eu vi o Murilo Couto entrando no palco, igual um maluco, de calça, descalço. Todo malucão. Eu falei, mano, deixa eu ver o que esse maluco faz. E eu achei muito engraçado e muito da hora. Falei, mano, que trem massa. Eu falei, deixa eu ver se eu dou conta de fazer também. Aí eu fui ver, achei uns malucos que eu queria fazer também, que foi o Nicolas, o Gleison e o Luiz. Aí nós montamos um grupo, aí tinha o primeiro Comet Club aqui de Goiânia, que daí fechou e tal. A gente começou a fazer um show e aí tá aí até hoje. Foda, mano. É isso aí, né, Guilherminha. Agora, você vai ter show por agora, não sei? Na semana que vem, eu acho que vai ter. Tem que ver com... Quando vai sair episódio. Quando vai sair episódio. É, também é porque sai mês que vem eu falo, amanhã tem show, aí o povo vai todo mundo lá pra porta, três pessoas esperando. Três pessoas batendo na porta, como que não começou até agora, três horas da tarde? Você tem que ver porque eu fico sabendo um dia depois. Guilhermina. Guilhermina? É, só pra... Mina? É. Só pra descontrair. Só pra descontrair, né? O homem mais estiloso que eu conheço. É. Ele e o chinelo Raider não... Não, eu paguei 26 reais nesse chinelo aqui, eu vou usar ele até ele estourar, filho. 26. Até atravessar pro outro lado. A situação tá tão feia que eu te falei um dia, eu saí do banho sem chinelo. Mano, a situação tá tão feia que eu não tenho chinelo. Eu não tenho chinelo. Eu tô economizando meus chinetos pra não gastar. Não, eu saí do banho, eu tava lá em casa, eu falei assim, mano, o que tá acontecendo com a minha vida, bicho? Eu não tenho chinelo. Mano, eu tô sem chinelo. Não, e isso não mudou. Eu tô sem chinelo até hoje. Ó, patrocinador de chinelo. Nossa. Havaiana, pelo amor de Deus. Manda chinelo pra ele. Não, 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 não. Eu quero ter o dinheiro pra comprar o chinelo. Gente, agradecer aqui a presença do nosso amigo Guilherme. Nossa, foi foda demais. Valeu, O Gardenal. O Brabo. O Brabo, o Gardeiras Bar. Ó, aqui tem todas as redes sociais do Guilherme, tá? Acompanha ele, que esse moleque é muito bom. É um foda mesmo. Alimente, continue nos dando os vídeos maravilhosos. E é isso aí, quem quiser, cego o Arthur também. É verdade, pode seguir o Arthur. Cego o Arthur, se inscreve no canal. Ativa o sininho. Ativa o sininho, que é isso que tem a falar. Fica atento pros cortes aí, que vai ter. Os cortes aí. Sensacionais. Tá assistindo? Assisti, assisti ontem. Ontem eu fiz questão de printar o da Adrik, ela dá uma virada aqui, ela tá com uma calvície, aí eu printei e mandei pra ela. Fiz questão. Nossa, verdade. Eu printei e mandei pra ela, ela falou assim, vou fazer uma cirurgia. Não, vou te falar aqui, não, a Adri, a anestesia não dá nem tempo de sair do corpo, mas ela tá fazendo cirurgia. Fiscou é a raça brasileira. Não, faz mesmo, quer fazer, faz, minha filha. Tá com mais ponto no corpo que o Flamengo, tá? Série A. Série A da cirurgia plástica. É isso aí, gente, é o seguinte, até a próxima semana, mais um convidado foda aí pra vocês. É isso aí, manda um abraço pro Ed também, Ed? Ed, é nóis, produção. Ó, estúdio. Ó, aqui na descrição, todos os episódios tem o Instagram, o YouTube aqui da produção e é nosso parceiro que tá fazendo isso aqui acontecer, tá bom? Valeu, galera, tamo junto. Qual que é a hora? Fácil ideia. Hã? Eu tô olhando aqui, eu tô olhando ali, aquele abajur faz três horas, eu tô olhando pro rumo. Acaba. É nóis. Tchau.